Nothin' more for you O programa Variedades hoje aqui na Lua Morena Coração do seu aniversário, 22 anos E hoje com a presença deles que arrastam multidões Mato Grosso e Matias No programa Variedades, sempre bem convido na Lua Morena Com Mato Grosso e Matias Pra você Eu continuo aqui na Lua Morena Hoje no dia do show de Mato Grosso e Matias Aqui do Alemão, que representa as Fachin, né? Nós as Fachin E tá aqui prestigiando também com seus amigos, esposos e familiares Curte muito o Mato Grosso e Matias? É um evento muito bacana, parabéns pela recepção E é um evento que a cidade precisa A gente tá muito contente de estar aqui hoje Gostam de Mato Grosso e Matias? Adoro Mato Grosso e Matias Todo interior de São Paulo Gosto demais É isso aí, grande alemão Aqui na Lua Morena Pra você Do aqui ao lado da Flávia Decorações Foi você que fez toda a decoração aqui na Lua Morena Ficou maravilhosa Parabéns, Flávia Vendo um trabalho maravilhoso aqui na Lua Morena Obrigada, obrigada Os meninos da Lua Morena A família da Lua Morena É muito parceira da gente E a gente realmente Abraça a causa Rodrigo, Baltinho Super parceiro Dona Sosa Seu Doninho Desculpa Mas a família inteira Lua Morena É muito querida Não poderia estar fora dessa Parceiro pra sempre Como é que faz pra contratar os serviços Da sua empresa, Flávia? É nosso arroba Sonhos e Flores Decoração É hashtag É hashtag Não É underline Conta reserva Fomos hackeados E agora estamos na mídia Mas é Sonhos e Flores Decorações Estamos aqui no show do Mato Grosso Matias Na melhor casa de Mato Grosso No Lua Morena Junto comigo aqui Tá uma galera super animada Hoje é aniversário do meu amigo Douglas Castro Ele veio lá da Chapada Aqui pro show Do Mato Grosso Matias Vemos comemorar a vida aqui, né Douglas? Opa, tudo bom, Letícia? Boa noite E é o seguinte Hoje aqui nós vemos no show O melhor show Na melhor casa de Mato Grosso Que é o Lua Morena, né? Lua Morena, maravilhoso Show tá ótimo Bem organizado Tá muito bonito Só gente bonita Graças a Deus E virou cliente já Não é a primeira vez Que vem aqui no show, não? Não, não Terceira Terceira vez Terceira vez Gostamos tanto Você que nunca veio também No show aqui do Lua Morena Pode vir pra cá Que aqui é a melhor casa De show de Mato Grosso Eu venho vindo A Tânia já manda Olha, sua mesa aqui 416 Já tá pronta Reservada É isso aí, Letícia Prazer ver você novamente Linda, maravilhosa aí Curtindo o show do Mato Grosso Quebrado tudo aí Ah, ótimo Perfeito E assim Mais uma observação Que aqui na Lua Morena É interessante Porque é uma empresa familiar Né, João? Meu amigo Kleber Leite Tá aqui prestigiando o show Vem aqui só pra curtir Rapaziada Que é fã de criancinha Né, Kleber? A gente tem Gratas amizades Graças a Deus A meu parceiro Valtinho A Rodrigo A Dona Zosa A Toninho Convidou a gente Pra vir aqui hoje E a gente tá aqui Pra curtir um dos melhores shows do Brasil Na atualidade Mais de 40 anos de sucesso Ingressos, João E a gente tá aqui pra curtir Realmente esse show maravilhoso Que em Cuiabá Há 15 dias atrás Escutou os ingressos E olha o que a Dona Zosa Preparou aqui Juntamente com os seus filhos Valtinho, Rodrigo Camarim bacana As coisinhas bacanas Que eles gostam de comer Que a banda gosta de comer E a senhora sempre recepcionando bem Os seus clientes Né, Dona Zosa? E a gente tá tendo Muitas perdas Muitas baixas E dessa vez Foi nosso querido padre, né? E eu tive o prazer De através da senhora Entrevistar aquele dia Compartilhei A senhora postou lá Aquela entrevista Que eu fiz com ele aqui E ele é uma pessoa Muito alegre Então a gente também Tem que lembrar dele Como alegria, né? Dona Zosa Sim, nossa Foi uma grande perda Até pra Cuiabá Pra Mato Grosso Porque É uma excelência de pessoas Porque o padre Oswaldo Ele com todo aquele carinho Aquela Cara, ele deu um nome assim Ele me deu uma força Tão grande aqui Aqui no Lua Morena Então Estamos aqui Nessa data de hoje E peço a Deus Nossa Senhora Que conserva Pra que Tenhamos muitos E muitos anos De vida da Lua Morena Comigo aqui Você me viu Você me contou Com minha sensibilidade É o fim do nosso cara Tomar meu lado Todos Nessa Em coração Não Pode Em mim Pode Vim E Vim Vim O Lua Morena É em festa Foi semana passada Mas hoje Continua a aniversidade Do Lua Morena Lá do Valtinho Produções Que ele também é O coordenador artístico Da casa Ele contata os shows E faz o tipo de marketing Da casa E a casa 6 Rotou Ingressos Finstrô Mesa Tudo Né Valtinho Sucesso total Valtinho Sucesso atribuído A essa parceria Com o programa Variedades A todo esse público Que faz Do Lua Morena Sua segunda casa Quinze dias antes João D'Oliveira Tudo esgotado Show Zastro De Mato Grosso Partia Vai começar daqui a pouquinho E a gente só tem Dizer pra vocês o seguinte Nossa missão É trazer os melhores Eventos de Guiabá Tá vindo aí Racine e Rafael 18 de Março Gino e Geno Primeiro de Abril Não é mentira não Viu É verdade Gino e Geno Primeiro de Abril 20 de Maio Tem Jean e Giovanni Mas pra você Que é amante Do flashback Dia 20 de Abril Tem pela primeira vez Aqui DJ Celso Na festa Tudo do tempo Com certeza Vamos tomar toda João D'Oliveira Esse evento maravilhoso 15 dias antes Esgotado tudo Aqui no Mato Grosso e Matias Muito obrigado Em nome da família Lua Morena Dona Zosa Seu Toninho Rodrigo Kelly Kelly Tânia Vitor Vitor Valtinho Programa João D'Oliveira Variedades Gazela Que Lila Que Lila A toda Essa nossa família Que batalha Pra fazer isso aí Um grande sucesso Muito obrigado a vocês É isso aí Eu continuo aqui Mato Grosso e Matias Lua Morena 22 anos 22 anos Aqui na Lua Morena Chega o Mato Grosso e Matias E Valtinho Produções Pra você As palmas do país E o grito de você Amém 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 Mais palmas Nothin' More For You